É o cheiro, a parecia, a tona E a minha caminha pra casa Com o seu beijo, meu batom, até a minha casa Com o seu mar, me esconderia aqui na casa Agora até te ver o som E quem me viu, se você hoje não acreditaria E o cachorro virou o homem de farinha Te ver o dia E quem me viu, se você hoje não acreditaria Troquei o ano e morreu essa sabedoria Só eu e ela quem diria E o cachorro virou o homem de farinha